Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tais de BR, galera, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros, do MySigMonsters, e o monstro que a gente já tá vendo, as curiosidades dele aqui hoje nesse nosso episódio, é o nosso queridíssimo Geleirinho. Sim, galerinho, o Geleirinho ganhou a competição de likes do nosso último episódio, que fazia tempo que o pessoal já tava pedindo ele, então finalmente vamos trazer as curiosidades do nosso queridíssimo Geleirinho, então se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série, mano, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like, comentar com mais likes, será o próximo monstro da série. Lembrando, galerinha, que aqui no canal a gente tem uma playlist com mais de 150 vídeos de curiosidade dos monstros, então eu vou deixar aí nos cards pra vocês, passa lá porque tem muitos vídeos de muitos monstros, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do nosso queridíssimo Geleirinho e bora tá vendo as suas biografias, que no caso, ele possui três. O renascimento de Geleirinho deu uma perspectiva da vida que é tão nova e brilhante quanto a neve recém caída, o alegre celestial está abraçando sua nova joia de vivre, assumindo um passatempo criativo, a escultura de neve. Muitas das obras desse gigante gelado são meticulamente esculpidas na imagem dos elementais do frio, que o reverenciam, mas estas obras primas não duram muito tempo. E uma vez concluída a escultura, ela é então derrubada e moldada de novo, representando um eterno círculo de vida. Biografia da sua forma adulta. Mesmo que muitos celestiais sofram algum nível de estranheza na idade adulta, Geleirinho não parece ser um deles. Claro, ele aumentou um pouco de tamanho e seus punhos, incrustados de neve, não deixam muito espaço para sutileza. Mas na maior parte, o celestial de frio exala o mesmo temperamento uniforme durante toda a sua vida. Talvez o sentimento predominante de sangue frio seja a fonte de sua abordagem zen. Afinal, o que é mais fish que ser fish? Gelado. Biografia da sua forma idosa do Dawn of the Fire. A personificação do legal, com o coração mais caloroso imaginável. Tal é a natureza do Geleirinho. Em meio a uma confluência de cristais de gelo, gravidades e vibrações frias, esse gigante gelado se manifestou pela primeira vez e é tão permanente e imperturbável quanto o próprio cosmos. Acredita-se que a expressão cabeça mais frias prevalecem, tenham se originado com este monstro. Conhecido por sua habilidade de resolver discussões entre seus companheiros celestiais. Com seu conto gutural ressoando por todo o universo, Geleirinho toca seus tambores, marcando a lenta, na verdade, glacial, passagem do tempo. Mas então, galerinha, essas aí são as biografias do Geleirinho. São biografias muito interessantes e a gente vê muito bem muitas coisas sobre esse monstro. Como na sua biografia da sua forma jovem, aonde a gente consegue ver que o nosso queridíssimo Geleirinho teve uma nova perspectiva de vida quando ele foi revivido. E agora ele descobriu uma nova forma de se divertir, que é criando bonecos de neve. A maioria das esculturas que ele faz são inspiradas nos elementais de frio, porque ele gosta desses monstros por eles reverenciarem ele. E quando ele termina de fazer essas esculturas, ele as derruba e faz de novo. E assim, em uma forma infinita, sempre fazendo novas esculturas. Já na sua versão adulta, a gente consegue ver que muitos dos celestiais estranham sua forma adulta, mas o Geleirinho continuou sendo o mesmo, tendo sua personalidade e continuando da mesma forma. Claro, crescendo bastante e seus punhos também juntando mais e mais neve. E até mesmo a gente vê que o seu senso de frieza é a abordagem que deixa ele ser tão calmo e frio. Bom, e no final da sua biografia, nos mostra, galerinha, uma meio que piada que eles fazem ali com o elemento frio. Mas isso funciona melhor em inglês, porque em inglês, legal é cool. E bom, assim combinando com cold, que seria gelado. Agora traduzido, eles traduziram cool, que seria legal para fish, que é legal só que em português de Portugal. Então, meio que ficou meio bugado ali aquele final, mas era pra ser meio que uma piada com isso. No Doth a gente consegue ver que ele é a personificação de ser alguém legal, com um coração muito caloroso. Que é um monstrinho também super de boa, que sempre está ali ajudando os celestiais. E mesmo com tantos poderes, com cristais de gelo, gravidade, vibrações frias, ele sempre tem a habilidade de resolver as discussões dos celestiais de uma forma tranquila, frio e calma. Bom, falando do design do Geleirinho, ele é um monstro que possui um design muito irado, um design muito legal, que eu curto muito. Ele pode lembrar um pouco um homem das neves, um ser gigante que domina as neves ali, todo peludão. A sua forma jovem, ele possui a coloração azul com roxa em algumas partes do seu corpo. Tem um pouco de neve, alguns pedaços de gelo. Ele tem dois grandes braços, aonde ele bate nas pedras de gelo que ele faz o seu som. E também, no meio dessas pedras de gelo, ele possui um pequeno boneco de neve. E possui grandes cabelos amarrados com um pequeno lenço. Possui dois olhos, uma grande boca com dentes enormes e não tem nariz. Já a sua forma adulta do Mising Monsters mantém essa coloração, só que agora o seu roxo está em uma coloração um pouco mais viva. Possui uma pequena barba azul e, é claro, peluge em branco em volta de seu pescoço. Seus punhos agora cresceram e são bem maiores porque tem muita névoa em volta deles. E agora, ele não tem mais seu boneco de neve. E somente as pedras aonde ele bate para fazer o seu som de batida. Com seu cabelo mais curto, agora sua faixa segura seu cabelo tampando seus olhos. Mas, sua boca continua a mostra com seus grandes dentes. E ele possui quatro pontas de gelo em volta de sua cabeça. Duas sendo na parte mais embaixo, lembrando orelhas. E duas mais em cima, lembrando chifres. Sua forma velha do Mising Monsters Dawn of Fire é uma mistura de suas duas outras formas anteriores. Sendo maior e agora tendo colorações um pouco mais frias. As duas estacas de gelo que ficavam no topo de sua cabeça agora são utilizadas como varetas que ele utiliza para bater em seus gelos. Agora, ele não bate mais com seus punhos. O cabelo dele, comparado com sua forma adulta, agora é um pouco maior. Só que agora, ele é amarrado com aquela mesma fita no topo de sua cabeça. Aqueles gelos que se pareciam mais com orelhas, agora parecem bem mais com chifres. E realmente, agora ele está bem mais gigantesco. Com algumas partezinhas brancas em sua pelugem e outras azuis. O geleirinho foi lançado originalmente como um monstro exclusivo da Star Range lá do Mising Monsters Dawn of Fire. Sendo um monstro celestial. E já no Mising Monsters, ele é um monstro celestial que representa o elemento frio do mês de março. Que foi adicionado no jogo no dia 27 de junho de 2018 na versão 2.2.1. Essa forma adulta foi adicionada no Mising Monsters no dia 28 de fevereiro de 2024 durante a versão 4.1.3. Bom, e o dublador do geleirinho é o Dave Care. E esses aí são os instrumentos utilizados para fazer o som do geleirinho. Bom, para você conseguir o geleirinho lá no Mising Monsters Dawn of Fire. E você tem que esperar o mês de março. E assim você precisa entrar todos os dias e conseguir ele no Daily Login Diário. Lá da Star Range no Observatório. E assim chegando ao final, você consegue desbloquear esse celestial. E agora no Mising Monsters, você pode comprá-lo a qualquer momento lá na loja e revivê-lo. Concluindo todo o seu inventário, que é esse aí que vocês estão vendo na tela. Para você evoluí-lo para sua forma adulta, você precisa esperar o mês de março. E assim você vai poder desbloquear seu inventário. E assim, quando você concluir ele, você vai ter que utilizar 10 chaves para poder evoluí-lo. E assim ele vai ficar na sua forma adulta. Quando o Mising Monsters e sua forma jovem e adulta produzem cacos, comida, diamantes e moedas. E lá no Dawn of Fire, ele só produz moedas. Bom, um de seus nomes padrões é Fluffy, que é uma referência ao mesmo nome padrão que o Mamutinho possui. Sendo Fluffy. Outro de seus nomes padrões é Mament, que é uma referência ao Mammoth. Que no caso é uma referência ao Mamutinho. E outro nome que ele tem é Monomoth. Que pode ser novamente uma referência ao Mamutinho ou uma referência a Monumento. Bom, e outro de seus nomes padrões é Ord, que no caso é uma referência a Ogre. Ou no caso, Ogro, galera. E a gente sabe muito bem que o nosso Geleirinho se parece bastante com Ogro. Tanto ali na sua aparência, que também por ele ficar batendo ali para fazer o seu som. E outro de seus nomes padrões é Yetis, que é uma referência a Yeti. E a gente sabe muito bem, eu falei isso no início do vídeo. O nosso queridíssimo Geleirinho se parece muito com Yeti. E ele faz uma referência também ao Yeti com seu nome padrão. Bom, o teaser do Geleirinho lá no Mising Monsters na Off Fire é o seu gelo saindo do som. E a gente consegue ver que ele meio que chega dando um pulinho. Assim, a gente conseguindo ver melhor as suas pernas. E sim, o nosso queridíssimo Geleirinho tem Concept Artes. Que no caso, são essas aí que vocês estão vendo. Uma mais parecida com a sua forma atual, que é um monstrão ali batendo nos tambores. E outras bem diferenciadas, parecendo um floco de neve ali, mano, muito louco. E cara, eu curto essas concepts deles, são bem interessantes mesmo. E uma curiosidade muito importante, que eu não posso deixar de fora nesse vídeo, é que o Geleirinho realmente é o Mr. Debby. E ele também já fez uma paródia daquelas do Mising Monsters, do Frost, o boneco de neve. Que é ele com seu bonequinho de neve muito fofo. Bom, e a origem do nome do Geleirinho? Bom, a origem do seu nome vem de seu nome no jogo inglês, Glacier. Bom, o nome de Glacier é uma corrupção da palavra Glacier, ou no caso, Geleira. Que é um habitat de gelo. E a gente sabe muito bem que realmente faz muito sentido. Literalmente, ele é o celestial que representa o elemento frio, e ele é uma geleira. E mano, seu nome em português é praticamente isso. Geleirinho, que é praticamente uma geleira. Bom, como eu já falei no vídeo, e é claro, já citei, o nosso queridíssimo Geleirinho, como é mostrado no seu teaser, representa o elemento frio. E a constelação forma congelada. O Geleirinho e a Galvana são os únicos monstros celestiais a tocarem nas duas metades da música da Star Range. Bom, e o Geleirinho e a Galvana, eles têm letras de sua música bem semelhantes lá na Star Range. O verso da biografia da forma adulta do Geleirinho, o que é mais legal do que ser legal, gelado, é uma referência à letra da música Heia. E André, Ice Cold, 3000. E como a gente viu, né, Galerinho, o Geleirinho tem vários nomes que fazem referência ao Mamutinho, e ambos os dois os monstros representam o elemento frio, por isso eles têm tantas referências um com o outro. Bom, e o Geleirinho é o único celestial cuja sua forma de estátua não se assemelha com a animação de dormir do seu monstro lá na Star Range. Sim, todos os outros celestiais têm suas estátuas da mesma forma que o seu monstrinho dormia na Star Range. Menos o Geleirinho, que a sua estátua fica na pose de quando ele está fazendo o som. E o Geleirinho e o Atmosfair são os únicos celestiais que tocam o instrumento e cantam. Foi o tempo total para você reviver o Geleirinho do My City Monsters, são 10 dias. Mas então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão aí, se inscreve. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fui! Tchau! Tchau!